Douglas Fernandes me chama com urgência diretamente de Senador Canedo, onde um homem é suspeito de matar a mulher e fugir. Douglas Fernandes está no local onde tudo teria acontecido. Boa noite, Douglas. Boa noite, Branquinho. Boa noite para o pessoal de casa. Nós estamos aqui em Senador Canedo, no Jardim Canedo, onde aconteceu esse homicídio, que, segundo a polícia, possivelmente foi ontem, no período da tarde, que Danielson teria matado a esposa de 24 anos, a Miriam, nessa casa simples, humilde, aqui em Senador Canedo. Tudo aconteceu o quê, Branquinho? Vou te contar a história para vocês. O Danielson chegou na casa da mãe, com os quatro filhos, cinco, três, um ano e o outro mais novinho, de dois meses, e desapareceu. As irmãs estão aqui com a gente e acharam estranho, né, essa atitude do Danielson e começaram a ligar para a sua irmã, a Miriam. E o que aconteceu? Bom, e daí foi onde ela me contou, né, me ligou, desesperada, pedindo para a gente descer para lá, para a casa dela, para ver o que tinha acontecido, porque não é do fetil dela fazer esse tipo de coisa. E ele levou as crianças, sem fralda, sem leite, para lá, só levou, deixou lá, e a chave da casa aqui também. E daí, então, descemos lá, eu e meu esposo, que está lá dentro agora, e a gente pegou a chave, subiu, na hora que a gente chegou aqui, a gente viu o corpo dela jogado na sala. E a gente sabe que foi com a barra de ferro que os peritos estavam falando, então... Como que era a relação dos dois? Conturbada, bem conturbada, porque ele é usuário de drogas, e... Não tenho nem o que te falar, porque... Esse é um momento muito difícil para você? Com certeza, porque ela tinha acabado de realizar o sonho de ser mãe de uma menininha, ela acabou de ganhar tem dois meses, Então, ela estava muito feliz, estava saindo da depressão, começando a se arrumar, entendeu? Ela estava no sábado, falou para mim, eu estou me erguendo, minha irmã. Eu estou com muitos sonhos. Feliz com a menininha. E ela disse que ele estava com ciúmes dela, com um rapaz também, um vizinho. Não sabemos quem é o vizinho, mas ele estava com ciúmes. Mesmo ela tendo ganhado criança há dois meses, ele ainda estava com ciúmes dela? Com ciúmes, com ciúmes com esse vizinho. Até então, a gente não sabe se o motivo foi realmente esse, ou se tiveram outros motivos. Mas, acabamos de saber também que eles tiveram uma briga no sábado, aqui na frente. Só que a gente não ficou sabendo dessa briga antes. Em algum momento, vocês imaginariam que ele teria capacidade de fazer essa covardia com o seu irmão? No momento, talvez sim, pelo estado que ela estava, né? Porque o último filho dela agora foi uma cesárea, então ela ainda estava em repouso. Não estava completamente sarada. Então, acho que ele aproveitou o momento. Se ele agiu sozinho, ele aproveitou o momento. A gente já imaginava, assim, porque é um cara muito sem noção, sabe? Trabalha e tudo, mas é sem noção. É drogado, não tem responsabilidade de verdade. Não tem, sabe, aquele afeto de pai. Não importaria se matasse os filhos, quer dizer, a esposa como fez na frente dos filhos, praticamente. Porque eles estavam aí. Tudo indica que eles estavam aí, as crianças. Tanto que ele levou foi depois. O carrinho foi tirado, passou por cima do sangue da mãe. Então, eles estavam aí, presenciou tudo. Vocês acreditam que as crianças acabaram vendo a mãe sendo morta? Eu creio que sim. Principalmente o maiorzinho, em cinco anos. Então, ele é bem esperto, gosta muito da mãe. Deve ter tentado defender também, porque ele era muito apegado com ela. Na hora que eu e meu esposo perguntamos para ele se ele estava tudo bem, com o mais velho. Aí ele estava sentado, um pouco assustado. E aí meu esposo perguntou, você viu o papai bater na mamãe? Ele disse, o papai bateu na mamãe. E ele não falou mais nada. Sei que a gente não imaginava e não esperava. Não queria acordar com a notícia dessa. A gente espera que Deus conforte o coração de vocês. Eu sei que o momento é muito difícil, porque a Miriam, ela tinha 24 anos. Estava cheia de sonhos para realizar. A gente alegre, bem palhaçona mesmo. Era bem gente do povo mesmo. E o tempo todo era assim. Querendo fazer os outros rir. Douglas. E ela não merecia isso. Oi, Branquinho, pode falar. Douglas, os quatro filhos são do casal. Onde que eles estão agora? E qual foi a cena que eles encontraram aí, quando eles decidiram ir até a casa da Miriam? Daqui a pouquinho nós vamos entrar na casa, para a gente mostrar como é que ficou a casa. Porque a perícia já foi realizada e o pessoal está aqui colaborando com a gente, porque é um momento muito difícil. Nesse momento as crianças estão com quem? Bom, tem um aqui, um menorzinho, a de dois meses, eu deixei na minha sogra, para dar uma idadinha melhor dela. E tem dois ainda com a avó paterna. O momento está dessa forma. A gente está fazendo com aquele dali, que está ali o nenenzinho de um ano. A gente agradece a vocês, inclusive eles estão aqui se preparando para ir no Instituto Médico Legal, né? Que é um momento muito difícil, para poder fazer a liberação do corpo por enterro, que deve acontecer amanhã. Isso, provavelmente. Apesar que estamos... Isso. Minha mãe está lá. A gente é tudo da Bahia, a gente vai levar para lá. Então o velório e o enterro vai ser na Bahia? Na Bahia, minha mãe está aguardando, desesperada lá também. Sua mãe tem recebido essa notícia hoje? É o segundo filho que ela perde. Três anos atrás ela perdeu um irmão também, um filho, o mais novo, e agora praticamente uma das quase caçulas, né? Então para ela está chocada. A família toda, tá? Porque ela era a alegria da família. E agora a gente não vai poder mais ver o sorriso dela. Foi tirado com 24 anos. Acho que nem uma mãe merecia, nem um pai, nem uma mãe merecia enterrar um filho assim tão novo. E ela, com o sonho de criar os filhos, e foi interrompido. Eu não tenho mais nada a falar. A gente agradece, o Branquinho, e daqui a pouquinho nós vamos entrar na casa e mostrar, porque a gente já tem um pouco de cuidado, porque tem uma cena muito terrível nessa sala, e daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informações direto aqui do local onde aconteceu esse homicídio. Obrigado, Douglas Fernandes. Valeu pela sensibilidade. Coloca a foto do suspeito na tela, por favor, link direto agora da população com a polícia. Esse Danielson, esse homem aí, ele é suspeito de ter cometido um crime bárbaro e covarde contra a própria esposa na frente dos filhos pequenos, inclusive bebê, de apenas dois meses de idade. Ele teria matado a esposa no domingo em Senador Canedo e fugido, depois de deixar as crianças na casa da mãe dele. Esse homem, a polícia quer saber o paradeiro dele. Se você tiver qualquer informação, se você tiver visto ele em qualquer lugar, ligue imediatamente para a polícia militar no 190 ou para a polícia civil no 197. Por favor, daqui a pouco o Douglas Fernandes volta direto lá de Senador Canedo, no local dos fatos.